Fala galera, Moreira de volta com Dark Souls 2, Score of the First Sin. Chegamos aqui agora no momento que muita gente estava esperando para ver. Vamos enfim enfrentar a Nashandra. Chegar ao final do jogo. O jogo assim, como padrão né, já que tem as DLCs, só que as DLCs a gente vai fazer depois aqui no canal. Aqui é realmente o final do jogo básico. Vamos colocar aqui o anel do rei para abrir essa portinha zoeira. Pronto. Vou chamar aqui uma galerinha, porque na verdade a gente não vai enfrentar só um boss. E aí cara? Beleza? Na verdade são dois boss, aí matando os dois boss dá acesso a Nashandra. E aí garotinha? Deixe com nós, que eu vou fazer Nashandra descansar para sempre. E assim, são dois boss, depois de matar os dois boss, é que vem o boss final, que é a Nashandra. E assim, eu não fui atrás de spoiler, cara. Eu finalizei o Dark Souls 2 umas 50 vezes, eu acho. Só que o score of the first scene, a galera já chegou para mim e falou assim, ó moleque, vai ter um boss depois da Nashandra. Eu disse, não, pô, não conta não, porque eu não quero saber não. Vai ser surpresa para mim, entendeu? Não curto muito esse negócio de spoiler não. Então, eu estou indo aqui na secura para saber o que é que vai rolar. Dá para invocar mais gente aqui, quem é esse? É o Bradley da velha guarda. E o Benhart, bora invocar o Benhart aqui. Pronto, estou com minha gang completa. Vamos entrar no boss. Vou pegar os primeiros guardiões do trono aqui. Caralho, a bicha é zoeira. Ei, tem mais gente aqui, viu, para vocês irem bater. Não, os caras já bateram só em mim. Caralho! Vou usar as magias mais fracas aqui. Isso, não deixa ele ressuscitar a outra não. E agora é que vem... A dona Nashandra mesmo. Caralho! Caralho, caralho! Agora, seja um. Não, obrigado fia, quero não. Porra, já me amaldiçoou. Eu vou guardar as magias galera, não sei o que é que vem depois, a negada já soltou esse spoiler pra mim, dizendo que tem mais um boss. Opa, um clérigo. Vou tentar que meus amiguinhos estão aqui me ajudando. Ih, caralho. Pra soltou o Kamehameha. Já era na Xandra. Isso aí galera, isso aí, isso aí, isso aí. Não, 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 não. Um deles pode ouvir, como você faz agora. Você, conquistador de adversidades. É a sua resposta. Aldia, o erudita do primeiro pecado. O bicho é fodão, hein? Tá arrancando quase nada dele, a magia? Tá arrancando nada, velho. Como assim? Ele não morre com magia? É isso? Ah, quando esse fogo tá em volta dele, a magia não pega, não. Ih, caralho, sai! Só pode bater quando não tem fogo, velho. É, não é difícil não. É chato, né? Porque eu só posso bater nele quando não tem fogo. Mas... é de boa. Nem desafiador não, mano. É um cagão, velho. Botou mó queixo. Chegou dizendo que era o bam, bam, bam. Tá aí, ó. Morreu. Caralho, velho. Caralho, velho. Quatro bosses em sequência. Somos foda, hein? Nós, garoto. Eu sou da Light, filho. Eu quero é Light. Prossegui para o Tron. É isso aqui que fica. Quatro e meia. Bora pro trono. Vamo lá, amiguinhos. Seu novo rei chegou. Agora, bota a comédia aí pra passar. Você, que linka o fogo. Você, que bear a cursa. Uma vez que o fogo seja linkado, as souls vão florescer em você. E tudo isso vai acontecer de novo. É a sua escolha. É a sua escolha. Embracar ou renunciar isso. É a sua escolha. O trono é meu. O mago da barba branca. É isso aí, negrada. Dark Souls 2, Score of the First, sim, concluído. Fiquei com o finalzinho do vídeo. Se você curtiu, dá o seu like, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.